E aí, gurizada do YouTube, aqui quem fala é o Brabo do Galera e estamos voltando aqui com Assassin's Creed Unity com o nosso amigo Arno. Vamos aqui para mais um item da campanha secundária, o segredo de Flamel, Denis Mollier. Dificuldade leve aqui. Eu sou Denis Mollier, que lida com alquimia. Suspeito que seja ele que possui a outra parte do mecanismo perdido. Sugiro que vá à casa dele, na Ile de Saint-Louis e Hobbes. Sim, Hobbes! Ok, vamos lá. Bom, esse aí a gente já pegou um mecanismo, né, nos episódios atrás aí, não sei qual que foi, não lembro. Na verdade, eu quero recuperar todos esses mecanismos para ver o que vai surgir, né, cara. Porque essa galera aí da... dessa época aqui, principalmente da história, né, dos Cavaleiros Templários e tal, eles tinham muitos segredos, né, muita... Acredita-se que eles tinham muita tecnologia. Ah, mano, sai da frente, velho. Pô, os caras não ajudam, né, velho? Bom, deixa eu saquear esse vagabundo aqui. Bom, acredito que eles possuíam muita tecnologia perdida ao longo da história, principalmente as tecnologias que a gente... Toma. Beleza. É... opa, outro aqui. Que, na verdade, essas tecnologias, muito conhecimento humano, vamos dizer assim, se perdeu... É... Com a destruição da biblioteca de Alexandria, né, e acredito-se que os Templários... Eles conseguiram salvar muita coisa que tinha na biblioteca, e... Bom... E esse conhecimento ficou guardado e blá, 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 esse tipo de coisa. Eu vou te matar esse cara aqui. Bom, mais um eventinho pra nós aí. Tá lá em cima o esquema. E aí, esse conhecimento, cara, acabou ficando perdido porque os Templários, eles acabaram sendo... Dizimados pela Igreja Católica... E meados do milênio passado aí, porque eles adquiriram muita força, eles ficaram muito ricos, e isso incomodava a Igreja Católica, porque... Teve uma época que a Igreja Católica era praticamente dona de... Pô, velho, tá lá do outro lado, a parte tá me falando que tá aqui em cima, eu viajei agora. Bom, vamos descer aqui. Dá aquela nadadinha. E aí, obviamente, na época da Inquisição, né, que a Igreja Católica, ela era muito forte... Na realidade, ela... Vendia terrenos no céu, pode-se assim dizer, né, a galera que tinha muito dinheiro... Será que dá pra atravessar aqui? Dá. Atravessa aí, mano. Ah, tem que chegar na área, tá verde, tá bem sinalizado aqui. Não tem problema. Bom, e aí, como eu estava dizendo, caraca... É... A Igreja Católica, ela detinha, né, cara, muito, muito... O patrimônio da Igreja Católica era um negócio absurdo. Então, brinca-se, né, que a Igreja Católica detinha metade aí, praticamente, do... Do que seria o mundo mapeado, né. A quantidade de terreno deles era um negócio impressionante. Aqui, irmão. Bom, é basicamente isso aí, é história, né. Caralho, encontra a casa de molhê, você tá de sacanagem. Não, deixa eu olhar essa porra no mapa, velho. Olha o tamanho disso, mano. Bom, essa área vermelha... Ele deve morar na área vermelha, né, cara. Deixa eu voltar aqui. Tá? Parece não. Bom, vamos andar por aqui. Bom, entre aí uma área restrita, com certeza ele deve morar aqui. Bom, entre essa área mais restrita que ainda. Pra trás, Arno. Boa, garoto. Nossa, tomou uma espadada na testa, velho. Bom, investigue a casa. Vou matar todo mundo nessa porra aqui. Vamos lá. Bom. Aqui dá pra entrar? Não. Deixa eu ver se dá pra olhar... Também não. Bom, vamos pro segundo andar aqui. Que isso? Caralho, tem um cara aqui embaixo? Tem, mano? Que porra é essa? Que porra é essa? Bom, deixa eu subir aqui... Nessa janelinha. Bom, não tem nada aqui. Bom, ali em cima tem outra janela aberta. Vamos olhar ali. Sim, eu sei que eu entrei em área restrita. Tá vermelho no mapa? Ah, tá de sacanagem. Bom, dá uma olhadinha por aqui, né? Bom, dá uma olhadinha por aqui, né? Vai. Vai, desce aí. Puta, mano. Nada... É ali, cara. Ah, tem uma aqui, velho. Eu não tinha visto essa janela aqui, não. Desce aí, Arno. Tchau. Tchau pra você, neném. Ah, vamos olhar o que tem por aqui. Será isso aqui? Mapa de la Cité. Um velho mapa nas mensagens. Há símbolos alquímicos desenhados por Denis Moliné. Denis Moliné. Tem mesmo ali, ó. Três símbolos. Ok. Opa, tem mais um negócio aqui, hein? O livro de Eleazar. Uma cópia do livro de Eleazar com anotações alquímicas feitas à mão por Nicolas Flamel. Caramba, esse cara é famosão. Mas que peça que é, velho? Tem outra parada aqui ainda, ó. Esse pedaço de metal enferrujado deve ser parte do mecanismo do qual Mademoiselle Lenormand estava falando. E isso completa o mecanismo. Hum... Hum... Bom, deixa eu olhar que tem um livro aqui embaixo. Deixa eu ver isso aqui. Ah, é o mesmo livro. Bom, vamos vazar daqui. Sobe aí, Arnold, por favor. Obrigado, cara. Você está sendo muito prestativo. Nossa, estamos a meio quilômetro de distância, velho. Não vamos chegar lá nunca. Pô, se a gente conseguir... Consigar é foda. Consegui só ir aqui por cima. Seria muito mais rápido. Ah, dei mole porque tinha uma cordinha ali e eu não vi. Bom, mas está valendo, né? Vambora, Arnold, meu querido. Eu sei que você consegue. Você é foda. Ah, tem que descer ali. Nossa. Rapaz, o cara é muito bom, velho. Esse cara, ele é muito bom. Você vê que ele não cansa, né? Tipo... O cara é monstro, monstro. Ah, o cara é um assassino, né, velho? É outro nível. Não é essas porcaria que a gente está acostumado, não. Beleza, estamos indo aqui. Vamos lá falar com o Lenormand. Deixa eu dar aquela visãozinha de águia aqui, para ver se não tem nenhum puto arrombadito. Com licença, com licença, com licença. Muito obrigado. Deixa eu passar aqui a faquinha em você. Olá. Tchau. Mais um eventinho em multidão aí. Faltam só cinco agora para a gente destravar alguma coisinha. Eu fiz a de dez... É... Missões na multidão. Eu não lembro que eu ganhei, não. Mas não foi nada de útil também, não, tá? Não foi nada de útil. Nossa, que bacana. O que se fosse, eu lembraria, né? Achei que as mulheres estavam se pegando, velho. Eu ia falar, nossa, que beleza. Que beleza. Bom, estamos indo aqui. Vamos lá. Nossa, cara. Deitado em todos os corpos ali, velho. O seu baú está cheio. Bom, deixa eu caletar aqui meu dinheiro, né, cara? Porque se não, não vai... Ah, não. Não é meu baú aqui, não. Tô mandando interagir, porra. Ah. Bom, deixa eu dar a volta. Depois eu vou coletar meu dinheiro lá no meu... Skim Helps lá, porque senão eu não vou ter mais dinheiro. Não que eu não vá ter. Ah, eu tenho que matar esses caras. É foda. Foda que tem dois ali atrás. Deixa eu passar vazado. Deixa eu dar a volta aqui. Foi mal, Messier. Foi mal, Monserri. Vamos falar lá com o Lenormand. Ah, a segunda parte do dispositivo. Tu tens as partes necessárias. Volta a mim quando tiveres pronto para dar o último passo. Beleza, completamos aqui. Mas qual é o último passo? O Segredo de Flamel de Denis Molinier. Vamos dar um continue aqui. Vai rolar alguma coisa? Não. Não, não. Vai rolar nada. Bom, galera. Então é isso. Esta gameplay vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like se eu gostei. Favorito do vídeo. Se gostarem mais ainda, a gente se vê aqui no próximo episódio de Assassin's Creed Unity. Vamos lá. Clica aí no gostei, galera. Se puderem divulgar aí nas redes sociais, Facebook, Twitter. Eu agradeço bastante, porque ajuda muito mesmo na divulgação no canal. Lembrando que no canal aqui são pelo menos, no mínimo, dois vídeos diários aí para vocês. Sempre um de manhã e de tarde, ou de manhã e à noite. É... Bom, obrigado, valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!